A corveta Stoic conduziu um treinamento de lançamento de mísseis antinavio Urano durante um exercício no Mar Báltico. O complexo de Urano é a principal arma de ataque da corveta. Destinar-se a destruir navios de superfície de alta velocidade, que operam de forma independente, ou como parte de comboios e unidades anfibias, dia e noite, em condições meteorológicas, simples e complexas, e em condições de resistência eletrônica. Dois mísseis de cruzeiro atingiram com sucesso um alvo de superfície à deriva, que estava a mais de 30 quilômetros do navio de combate. Isto, Isto, a unha do prasenata é 2 minu 40 segundos. Administra o carro queceu a armada de pozyção, e a unha do prasenata, o prasenata é 3 minu 40 segundos. Dois mísseis de cruzeiro atingiram com sucesso. A corveta Stoic, a casa do pm, as são de cemasa. Misture, o prasenata que o prasenata é o ráqueta. Tchau, tchau.